Após um período intenso de mudanças climáticas, ambientais e evolutivas no Mioceno, nossa jornada chega à época geológica chamada Plioceno, que foi de 5,3 até 2,5 milhões de anos atrás. No Plioceno, que é a última época do período Neógeno, surge o famoso Australopithecus, representado por espécies que deram origem à linhagem humana. Apesar de relativamente curto, durando menos de 3 milhões de anos, muitos eventos importantes aconteceram durante o Plioceno, desde o desenvolvimento da linhagem que daria origem aos humanos até o intercâmbio de fauna entre as Américas do Norte e do Sul, que mudaria para sempre a vida por aqui. Saudações geológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje é dia do nosso quinto episódio do especial Cenozoico, o mundo depois dos dinossauros. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como o mundo mudou durante o Plioceno. Para que você nunca perca nenhuma história sobre o passado da Terra que contamos aqui, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Por ser um período curto e relativamente recente na nossa história, não existem grandes mudanças para comentar na posição dos continentes. Estima-se que ao final do Plioceno, os continentes estavam apenas cerca de 70 quilômetros mais distantes do que estão hoje em dia. Mas claro, a maior mudança geográfica do Plioceno foi a conexão entre as Américas através do Istmo do Panamá, dando origem ao evento que chamamos de Grande Intercâmbio Faunístico das Américas. Nós já contamos essa história em detalhes em um outro vídeo, que vamos deixar linkado aqui na descrição. Mas resumindo a história, o Istmo foi sendo formado aos poucos, primeiro através de ilhas e depois formando a enorme ponte de terra que conhecemos hoje. Os primeiros seres vivos que fizeram essas migrações durante o Grande Intercâmbio Faunístico foram as aves e as plantas cujas sementes eram dispersadas pelo vento. Depois, quando o nível do mar entre as ilhas baixou ainda mais, foi a vez de peixes de água doce e anfíbios. Por fim, quando as porções continentais da América Central se levaram ainda mais, foi a vez dos mamíferos terrestres realizarem esses movimentos migratórios. Migraram do sul para o norte animais como preguiças gigantes, gliptodontes, gambás, capivaras, notongulados, macacos e morcegos. E do norte para o sul migraram animais como coelhos, roedores, antas, cavalos, cervídeos, camelídeos e gonfoterídeos, animais parentes dos elefantes. Mas o grupo de maior sucesso que veio do norte para o sul certamente foi o grupo dos carnívoros. Vieram lontras, mustelídeos, guaxinins, lobos, raposas e principalmente felinos, como onças pintadas, onças pardas, leões americanos e os famosos tigres dente de sabre. Mas nem todos esses animais migraram ao mesmo tempo. Aliás, alguns desses animais só migrariam de um continente para o outro na próxima época, o Pleistoceno. E o interessante é que a formação do Istmo do Panamá não mudou apenas a vida no planeta, mas também aspectos físicos e geográficos da Terra. Antes da formação do Istmo, existia um fluxo livre de água entre os oceanos Pacífico e Atlântico, que foi bloqueado pela conexão entre as Américas. O isolamento entre as águas do Pacífico e do Atlântico fizeram com que cada oceano adcrisse diferentes características fisico-químicas ao longo do tempo. O Istmo do Panamá também mudou os padrões de circulação de várias correntes marítimas, mudando o fluxo de água quente e água fria no mundo. Essa alteração provavelmente influenciou o congelamento da região Ártica, que, ao contrário da região Antártica, não tinha grandes coberturas de gelo antes da conexão entre as Américas. As mudanças na temperatura entre os oceanos também afetaram o clima do planeta. Por exemplo, as águas mais quentes da região do Caribe acabam aquecendo a região como um todo, mas também favorecem a formação de furacões em determinadas épocas do ano. De maneira geral, o clima no Plioceno era mais frio do que o clima no Mioceno, mas levemente mais quente do que hoje em dia. Em média, as temperaturas globais eram cerca de 2 a 3 graus Celsius mais elevadas que as atuais. Por conta disso, o nível do mar era cerca de 25 metros maior do que o nível atual. Entretanto, o clima foi esfriando ao longo do Plioceno. Junto com o resfriamento global, veio uma mudança na composição de flora no mundo todo. Várias flores desapareceram, dando origem a novos campos abertos de pradarias e savanas. Tanto as faunas marinhas como as continentais eram essencialmente as mesmas em relação aos grandes grupos que as compunham. O que mudava mesmo eram as espécies. Por isso, vamos falar da fauna comentando como ela mudou em cada continente nessa época. Começando pelo mais distante de nós, a Austrália. No Plioceno, as formas dominantes de mamíferos por lá eram os marsupiais, bem parecido com o que acontece atualmente. Marsupiais herbívoros incluiu os vombates e os simpáticos cangurus. Já entre os carnívoros, os marsupiais também dominavam esses nichos. Curiosamente, a Austrália tinha tanto marsupiais que lembravam cachorros, como os famosos tigres da Tasmânia, como também marsupiais que lembravam felinos, como o tilacólio, conhecido popularmente como o leão marsupial, e que chegou a ser o maior predador da Austrália de sua época. O fato de termos marsupiais parecidos com cachorros e com gatos, não significa que esses animais eram parentes de canídeos e felinos. Isso acontece por conta de um fenômeno que chamamos de convergência evolutiva, que é quando animais de linhagens diferentes acabam ficando parecidos para enfrentar os mesmos desafios de sobrevivência. Mas os marsupiais não eram os únicos mamíferos da Austrália nessa época. No Plioceno, chegam os primeiros roedores ali, um grupo que já era bem sucedido em outros lugares do mundo. O gênero Ornitorrincus, que como o próprio nome já diz, é o nome científico do Ornitorrinco, tinha surgido no final do Mioceno, mas se estabeleceu por completo na Austrália durante o Plioceno. Na Eurásia, o bloco continental formado pela Europa e pela Ásia, nós também tivemos mudanças nessa época. Jacarés e crocodilos, que ainda existiam na Europa, acabaram sendo extintos no continente europeu durante o Plioceno. É possível que o resfriamento global, especialmente no continente europeu, tenha afetado populações desses répteis. Os roedores se tornaram mais comuns em toda a Eurásia, se adaptando bem em vários tipos diferentes de ambientes. Conforme mais espécies de aves e roedores foram surgindo no Plioceno, um grupo específico de predadores acabou se dando muito bem, as serpentes peçonhentas. Particularmente, o grupo dos viperídeos, que são as cobras conhecidas como víboras. Esse grupo triunfou nessa época. Aqui nós temos, por exemplo, o surgimento das primeiras cobras cascavéis do mundo. Já os afrotérios, o grupo dos elefantes e seus parentes mais próximos, se diversificou bem na Ásia. Enquanto que os iraxis, parentes próximos dos elefantes, chegaram ao continente após migrarem do norte da África. Enquanto os cavalos diminuíram sua diversidade na Eurásia, outros grandes herbívoros tiveram maior sucesso, como rinocerontes e bovinos. Algumas espécies de camelos também chegaram no continente. Vindos da América do Norte, provavelmente através de pontes de terra entre ela e a Ásia. Em relação aos predadores, a Eurásia já incluía canídeos, ursos, doninhas e hienas. Mas nessa época, chegaram também alguns felinos dentes de sabre. Um exemplo é o gênero homotérium, que surgiu no Plioceno e só foi extinto bem recentemente, há cerca de 12 mil anos atrás, ou seja, ele conviveu e provavelmente caçou seres humanos. A fauna das Américas também mudou no Plioceno, principalmente por conta do grande intercâmbio faunístico. As aves do terror já eram bem raras nessa época. Uma das últimas espécies desse grupo era a Titanis valquiri, um animal que migrou da América do Sul para a América do Norte e rivalizou com as espécies nativas pelo posto de grande predadora de topo. Na América do Norte, curiosamente ainda existiam jabutis gigantes, como o gênero héspero-testudo. Além deles, outros animais que também continuavam ocupando com sucesso a região eram os grandes probocídios, os parentes dos elefantes, como mastodontes e gonfoterídeos. Já as populações de mamíferos ungulados da região, como cavalos e camelos, diminuíram sua diversidade e seu número de indivíduos. Nos últimos calicotérios da América do Norte, aqueles animais ungulados que pareciam mais com uma preguiça gigante, também desapareceram durante o Plioceno. A subfamília Borofagina, que inclui os parentes mais próximos dos canídeos atuais e que já eram bem parecidos com os cachorros que conhecemos, desaparece do mundo durante o Plioceno. Em compensação, a subfamília Canine, que inclui os cães e os lobos modernos, se diversifica bem e passa a dominar os ambientes americanos. Mamíferos herbívoros que vieram da América do Sul, como preguiças gigantes, tatus e gliptodontes, se adaptam bem ao novo continente e rapidamente se estabelecem nas terras norte-americanas. Aliás, as preguiças gigantes se diversificam nessa época tanto na América do Norte como na América do Sul, originando animais famosos como o Megatérium e o Eremotérium. De uma maneira geral, o grande intercâmbio faunístico das Américas afetou menos a fauna norte-americana do que a sul-americana. Quer saber por quê? Bom, quando este vídeo acabar, vai lá assistir o nosso vídeo sobre o tema e descubra a resposta. Tem link aqui na descrição. A América do Sul não era invadida por várias espécies desde o Cretáceo. A chegada de novos grupos de mamíferos foi uma tragédia para a fauna sul-americana. Os ungulados nativos da América do Sul, classificados dentro do grupo Meridungulata, foram praticamente dizimados, com exceção de algumas espécies de toxodontes e macralquenídeos. Os mamíferos invasores do norte foram tão bem sucedidos por aqui, que atualmente metade da diversidade de mamíferos sul-americanos é composta por espécies que vieram da América do Norte nessa época. A chegada de novos roedores, primatas, cervídeos, camelídeos e gonfoterídeos mudou de uma hora para outra a fauna que antes existia por aqui. Mas o grupo de maior sucesso que veio do norte para o sul, como já comentamos anteriormente, foi o grupo dos carnívoros. Indo agora para a África, populações de elefantes e de roedores continuaram a crescer, se tornando cada vez mais dominantes no continente. Outros animais que se adaptaram bem durante o Plioceno Africano foram os bovídeos e os antílopes, que nessa época ultrapassaram os suínos em número de espécies. Ah, e os rinocerontos modernos também surgem nessa época. Mas o grupo que mais sofreu alterações no continente africano foi o grupo dos carnívoros. Por lá existiam felinos, hienas e civetas como predadores. Mas nessa época chegaram também ursos, doninhas e canídeos. Essa nova competição entre carnívoros africanos é uma das hipóteses para explicar por que as hienas atuais têm hábitos carniceiros. Elas podem ter perdido o posto de predadores ativos nessa época por causa da competição. Mas ao invés de se extinguirem, acabaram se adaptando a novos hábitos alimentares. No Plioceno da África, um grupo específico de primatas passou por um processo importante de diversificação. A linhagem hominina, que foi a linhagem que se separou dos chimpanzés e futuramente daria origem a nós, humanos. Essa linhagem surgiu ainda no mioceno, mas é aqui no Plioceno que ela mais se diversifica. Nós vamos falar de três linhagens principais dentro de hominina, que surgem no Plioceno. Começando pelo famoso gênero Australopithecus, cujo nome significa algo como o macaco do sul. Existem aproximadamente sete espécies de Australopithecus conhecidas. E atualmente os pesquisadores debatem se deveria ocorrer uma nova classificação e um novo nome de gênero para algumas dessas espécies. Já que Australopithecus não é um grupo monofilético, ou seja, não inclui todos os descendentes reais da linhagem. E aí a gente entra numa discussão taxonômica e filosófica. Nós deveríamos usar um mesmo nome para todas as espécies que derivam de Australopithecus? Se sim, então o próprio nome da nossa espécie deveria mudar de Homo sapiens para Australopithecus sapiens. Ou então, nós deveríamos criar novos nomes de gêneros para algumas dessas espécies? Se sim, talvez isso crie mais confusão para o público leigo, já que teríamos que criar mais um punhado de nomes complicados. Independente da decisão sobre a nomenclatura dessas espécies, uma coisa é certa. A linhagem humana evoluiu a partir de primatas que nós hoje chamamos de Australopithecus. Ou seja, todos nós temos ancestrais que já foram Australopithecus no passado. Os primeiros Australopithecus surgiram no começo do Plioceno. Há mais ou menos 4,5 milhões de anos atrás, na região leste do continente africano. A maioria das espécies tinha um porte pequeno quando comparada conosco, atingindo cerca de 1,20 a 1,40 de altura. Suas proporções corporais seriam parecidas com a dos atuais bonobos. Mas uma tendência tipicamente humana já é observada no Australopithecus. O aumento do encéfalo, que é a região que inclui o cérebro e algumas outras partes do sistema nervoso. Os primeiros Australopithecus tinham um encéfalo praticamente do mesmo volume que o dos chimpanzés. Enquanto que os últimos tinham um encéfalo de volume parecido com um dos primeiros humanos. Um dos indivíduos de Australopithecus mais famoso do mundo é a Lúcia, uma fêmea adulta de apenas 1,10 de altura. Cerca de 40% do seu esqueleto foi recuperado, o que nos ensinou vários aspectos sobre a vida do Australopithecus, incluindo a possível causa de morte da Lúcia, a queda de uma árvore alta. Ah, e ao contrário do que mostram imagens populares na internet, dos nossos ancestrais ficando cada vez mais eretos, os Australopithecus já eram completamente eretos em sua época. Eles eram onívoros, assim como nós, mas possivelmente incluíam uma quantidade de vegetais bem maior em sua dieta, e só comeriam animais pequenos, como lagartos, eventualmente. No final do Plioceno, surgem duas novas linhagens de hominina que evoluíram a partir de diferentes populações de Australopithecus, ambas na mesma região do leste africano. Uma delas é o gênero Paranthropos, que tinha como característica marcante um crânio muito robusto e amplo lateralmente, lembrando superficialmente mais o crânio dos gorilas do que dos humanos. E a outra linhagem é a nossa linhagem, os humanos. Existem discussões entre os cientistas sobre a partir de qual ponto nós começamos a chamar essas espécies de humanos, mas para fins didáticos deste vídeo, vamos considerar como humano todas as espécies dentro do gênero homo. Os primeiros indivíduos que podem tranquilamente ser classificados dentro do gênero homo, aparecem no registro fóssil há cerca de 2 milhões de anos atrás, o que já é dentro do Pleistoceno, nossa próxima época. Entretanto, uma mandíbula fóssil de cerca de 2,8 milhões de anos atrás, e portanto ainda dentro do Pleistoceno, foi encontrada na Etiópia, e apresenta algumas características condizentes com a dos humanos, o que fez alguns pesquisadores considerar que o gênero como um todo surgiu ainda no Pleistoceno. Pode parecer estranho essa confusão sobre quando surgem ou não os humanos, mas isso é exatamente o esperado quando temos um bom registro fóssil documentando a evolução de um grupo. Como são muitas características intermediárias e muitos fósseis de transição, nós conseguimos enxergar com clareza essa transição de uma forma para a outra, mas acaba ficando um pouco arbitrário definir quando começa uma espécie e quando termina a outra. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre a evolução humana, o Pirula tem dois vídeos contando em detalhes essa história. Esses vídeos são verdadeiras obras-primas e vale muito a pena assistir. Vamos deixá-los linkados aqui na descrição. Várias espécies de humanos vão surgir e se diversificar na próxima época, o Pleistoceno, mas este é o assunto para o nosso próximo vídeo desta série. E enquanto ele não sai, que tal conferir como era a vida no período anterior, o Mioceno? É só clicar neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.